... E aí E aí O que quer? Ah... Aquele que está... Sim É... Hum... Eu acho que é uma coisa incrível. Eu acho que ainda não me parece, mas... Eu quero ser uma pessoa incrível. É isso aí. Eu acho que ainda não é. Então, por favor, me acompanhe um pouco. Não é isso... Mas eu acho que tem uma força de força. Mas eu acho que tem uma força. O que mais, o tempo foi me preocupado com a Yucari. É... é assim... Se você realmente é assim, eu acho que é muito feliz. É muito bom. Ah... É... O que foi? Não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. O dinheiro? Não tem o dinheiro. O dinheiro? O dinheiro? O que foi? O que foi? Não tem o dinheiro. Você vai lá. Você vai lá. Ah... Sou ichi... Eu... Eu vou para a casa. Você vai lá. Eu vou voltar. Ah... Não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. Eu não tenho nada. É... 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 Esse... É... O que é o dinheiro? Claro, um dinheiro. Vamos ver. Como você disse, o dinheiro é 1億 de R$1,00, mas... Um... Taka村様からも譲れと 立ってのご要望をいただいておりますので 同じ金額では お譲りするわけには参りません それはしょうがないね 俺も立っての希望だ 負けるわけにはいかない そうですね Taka村様の 上を言っていただかなければなりません Taka村は 今いくらと? それを申せば商売になりません ちっ かからないか これで食べております 時にお客様 大変ぶしつけな質問をさせていただきますが どのようなご用途に? ご自分でお使いになる? それとも コレクションの一本に? もちろん 恋の証に 7,500万円で いかがでしょうか? 即決です 確かに ながら カードで身分証明を 結構です お客様には必要ございません お品物はいかがさせていただきましょうか また取りにきます 可愛いリボンで くるんどいてください はい 心を 込めて ありがとう じゃあ 急ぎます 今日はこれで はい また ごゆっくり お越しください 時計のお話を 心ゆくまで いいですね お買い上げ ありがとうございました 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 Thank you very much Nasty boy バイバイ Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 O fogo é muito bom. Antes de fazer o fogo, você tem o fogo de frio? O fogo? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não tem nada de ver se. Mas não tem nada de ver se. Mas eu vou deixar que se possa fazer o seu trabalho. Mas eu não sei se. Uou... A torna errada... Falei... Então, vamos ter que ter isso. Sim... Uuu... Não sei se que vai ter que ter que ter que ter. Mas, se você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso... Mas, espera! Sim? Você tem o que você põe agora, certo? Sim, sim. Ah, está tudo bem. Eu não me preocupo. Você está me preocupando! Eu não tenho doença ou doença. Não é um problema! Ah, eu entendi. O que é 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 o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Yucari, você... Você é um estranho? Não é só o Soichi. Ahahahah... 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 Vamos embora. Ah, espera, espera, Soichi! E aí... É... Vamos lá... Um... Um... Muito obrigado. Um... Um... Yucari... Eu já fiz o Desert. É... É verdade? Claro! É incrível! É incrível, Soeichi! Soeichi-cum é algo que você quer dizer. É algo que você quer dizer, mas isso é muito rápido. Vamos lá. É verdade. É o mesmo que você quer dizer... Fá... É uma coisa que você quer dizer. É concreto! É uma coisa incrível! Ok, você gosta de comer do que o que você gosta? É que eu gosto de comer... A gente tinha que trazer as coisas que eu amo Mas eu gostaria de começar a fazer isso Mãe, mas você tá bom Você não quer que você não tenha gostado Você sabe que você gostaria de gostar Você não quer que você tenha gostado Você não quer que eu tenha gostado Pois é. Soichi... O que foi, Yuca-Li? Você foi muito bom? Você foi muito saudável? Não, eu vou ter perdido... Acho que é difícil de comer comida. Mas não é o que é isso, não é? É o que é isso... Você não tem que ficar suave. Você vai me desculpar! Não, 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 não. Vou colocar um pouco de quente e colocar um pouco de quente. Eu vou colocar um pouco de quente. Vou colocar um pouco de quente. Vou colocar um pouco de quente e colocar um pouco. Claro que eu acho. É claro que eu vou colocar um pouco de quente. Ah, então... Sô Ichi queira o quente de sozinho que você esqueceu de comer. Nacchamon! Por favor, por favor, por favor. O que você quer dizer... O que você quer dizer... O que você quer dizer? O que você quer dizer... Acho que a sua pessoa não é doido. Não sei se não. O que você quer dizer? Não sei se não, não sei se não tem. E aí E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum? Se não, agora mesmo, no final do grande trabalho. Então, eu continuo a fazer uma vez, e depois de voltar ao seu dia, no final do dia. Ah, não é uma coisa que não tem. Se você quiser fazer isso, eu vou ser sincero. É isso mesmo. Sim, sim, sim. Ah, eu não sei, eu não sei, Soichi. Eu não sei que você não tem isso. N... o que é? Eu vou ir para você? O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se você não quer dizer que você não tem um bom trabalho... Não, é verdade. Isso é verdade. É verdade? Ahahahah... Você tem que comprar um livro que você quer comprar. M... Não... Não se preocupe. Ahahah... Você é brincadeira. Ah, então... Você tem que comprar um grande livro na rua? O que você acha? Ah... Que bom daí! Tem um bairro e um têbado... Então, eu vou fazer isso. Não, não vou voltar. Não, não me perdi. Então, eu vou mais tarde! Soichi! O que você está? Você está escolhendo, então... Um... Ah, é o Soichi! Ah, é o Soichi! Ah! Desculpe, não. Bem, só um pouco. Sim, vamos lá. Mastar, a coisa mais gostosa do que! Bem, é um produto de prejuízo. Então, é um produto de prejuízo para a prejuízo. Porém, se você quiser a prejuízo? Eu acho que... ... ... E aí... ... ... ... ... ... ... Você tem o conhecimento do paciente, sabe? N... O que você tem que fazer? Não há ninguém de qualquer coisa. Não tem nada. Não tem nada de nada. Não tem nada de um paciente, sabe? Eu sou uma pessoa do paciente em um caso de um homem que me derrubar, É isso aí? O que é isso? Mas não é que não? Para que seja, você não pode ser um homem que eu seja um homem que seja um homem. Você pode ser um presidente ou um vice-presidente, ou um governo de estado. Ah! O presidente do Jovem Pan? Não, não, não. Aqui é uma coisa que é o presidente dos Estados Unidos. Você é um homem que eu conheço. Por que eu sou a gente com uma companheira? Você é um homem que eu conheço. Não é? O que é isso? 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 Hum... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Soichi, você não tem nada de mentir. Você sempre fica sem表agem e se torna a corrente. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso... Não tem um lugar que você tiver que ser um lugar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu não falo nem mesmo. Mas, né, 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 Satsuki-chan, Soichi-kun é realmente incrível. O que é incrível? Ah, isso é o秘密. Como você quer dizer, você quer dizer o秘密? Mas, né? Não, né? Como você quer dizer não, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer ou não. Que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, deve ser um acúl. Então, escut�. A corra query e o acúl. É uma coisa aqui ou o acúl. Eu o acúl, eu não posso dizer que o acúl está maior. A corra tem uma questão que você quer dizer que uma acúla está fechada. Não tem certeza, não é? Se você quiser ver que se você não se esqueça, não é? O Agente do mundo do mundo do Nasty Boy Nassus Soeichi... Não tem nada... Ah, sim. Eu tenho que ter uma ideia de Nasty Boy Nassus Soeichi. Sim, sim. Quando eu assisti o web do Angra, eu me lembrei de ver o nome. Não tem o nome nenhum. É assim que eu acho. Eu me lembro de crescer com os meus amigos. O que você está dizendo? É isso aí. Uma coisa que faz isso mesmo. Vamos lá. É isso aí. Hum... É muito bom! Tem uma coisa que você quer fazer. Apenas um pouco de ser feito. E, o que é? Comendo com o dinheiro que você trabalha e nesta a gente quer cair de tênis. Não tem nada. O... O金じゃないのなら... K...体が目当てね! K...汚いわ! Aんたみたいなのこのまま許されると思わないで! きっと法の裁きが... Milkの毛... Ah!裁かれた! Mんなこと言うわけないでしょ? 一人で頭に春来てんじゃないわよ! 今は全国的に春... そんなのどうでもいいの! あのね、ゆするってわけじゃないんだけど... なんだ...あらかじめ言っておくが! 体は開いても心は開かないからな!キスはダメ! 砂糖の毛! さっきも言ったけど...あのね...あたしね...その... ひょーっとしたら...ちょっと警察屋さんのお世話になっちゃうかもしれないのよ... はぁ!? お前...何をしでかすつもりだ!? 殺人か?強盗か!? 身代金目的誘拐か!? あんたと一緒にしないでよ! 俺は正義のために悪をもじさないんだ! 自分の欲望のためにやってるわけじゃない! それを欲望って言うんじゃないの? あんたと一緒にしないんだ! なんて... おいおい! K犯罪って...穏やかじゃないなぁ... うん!ほんとにKだから!K! 心配しないで! え? タチション程度か? そんなもんよ! 再度ミルクのK! なんで!? 乙女の目の前でタチションとか言うな! あんた! しかしなんだ...他にK犯罪って言うと... おきびきすり、かっぱらい... 違うわよ! ちなみに... 食い逃げキセルに数尺詐欺でもない! うん... あー...あとあれだ... あそうか、それだ... お前だからなぁ... 何? わいせつぶつ、ちんれつざい... うーん... ナチュラルにそうなってるあんたじゃあるまいし... あんだてめぇ! 俺のこのハンサムフェイスがわいせつぶつだとでも言うのか? お前のものこそあんだ! 学校でいつもパンツ見せてるだろ! あれは見せてるんじゃないよ、見えてるの! どっちにしろ、ちんれつしてるじゃないか! てかあんた、あたしとあんたがわいせつぶつだったら、二人で街歩いてたら警察につかまるじゃん! ん? えぇ〜 ねぇ〜 そーいち〜 O que eu sou, Satsuki? O que é? Satsuki? Oh, oh, oh... O que é o Splatter Mountain? Foi muito divertido! Sim, o que é que você quer? O que é o Zonby que está caindo? O que é o Zonby? É o que eu quero dizer! Não, eu... Eu... Sim, eu... O que é que você quer dizer? Eu não posso pensar em que eu... É, por isso... você está comendo a sua voz. Ah... Bem... Só um... Só um... 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 Ah... Se você ficará bem, você vai ficar bem. Então, você vai ficar bem bem. Hum? Por que, por que, Satsuki, você quer me abraçar com um pouco mais um pouco? Haha, então vamos ser o melhor. Mas, agora você não está com essa sensação. Por que, por que, por que, por que, por que... Agora sim, é o mesmo que eu quero falar com um pouco mais um pouco mais um pouco, e quer dizer que você quer saber, sim? O que, por 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 que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.